De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém, que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra, e encontra bastante poder pra vencer, e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, Cujas vidas coberta está, pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, Cujas vidas coberta está, pelo sangue que verteu na cruz. Cujas vidas coberta está, pelo sangue que verteu na cruz. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra, E encontra bastante poder pra vencer, e continuar a jornada, E ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, Cujas vidas coberta está, pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, Cujas vidas coberta está, pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, 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 querido Senhor.